Bem-vindos a mais um vídeo ainda dentro do avião, acho que os últimos três vídeos ou começaram ou acabaram dentro do avião Mas acabamos de pousar em São Francisco e daqui vamos pegar um transfer e ir direto pra Napa Valley de novo Então estamos emendando a viagem de feed com mais três dias em Napa Valley Que eu acho que é um roteiro relativamente comum pra quem faz lua de mel pra esse lado do mundo No lado oeste, pacífico, já tinha visto roteiros que incluem feed e Napa, Bora Bora e Napa Então se você tem uma lua de mel, uma comemoração e você está pensando em fazer esse tipo de roteiro Ficam aqui as dicas Eu acho que eu já mostrei um clipe do mapa, né? A gente acabou Viemos aqui do Pacífico, vamos pousar em São Francisco, vamos cruzar a Bahia E Napa, deixa eu aparecer no mapa, aqui ó, Napa Napa Valley é aqui Então é pra cá que nós vamos Estamos chegando aqui em São Francisco, vamos cruzar a ponte da Bahia Vamos dirigir até Napa Valley Então Napa é todo esse vale aqui, que vai até aqui em cima Na verdade Napa, a região de Napa, né? São vários vilarejos, várias cidades que tem vinícolas e vinhedos em toda essa região Dá mais ou menos uma hora e meia, a não ser que tenha um engarrafamento louco, né? Mas de São Francisco, a cidade de São Francisco até Napa De carro, mais ou menos uma hora e meia A fila, a fila do passaporte demorou muito Quase uma hora pra passar na fila Então agora estamos esperando o nosso transfer Da outra vez que a gente veio, que teve vlog também aqui no canal A gente alugou um carro Porque a gente achou que ia ser melhor Porque Napa é aquele vale inteiro, né? E a gente queria, enfim, passear entre as vinícolas E ter mais liberdade Acabou que não foi uma boa ideia Porque você vai pras vinícolas pra degustar vinho E depois você não pode ou não quer dirigir Aqui não é lei seca, que nem é no Brasil Então você pode dirigir até um certo limite Mas enfim, acabou que a gente dirigiu no primeiro dia pra chegar em Napa E depois ficamos pegando o Uber Então é isso que a gente fez dessa vez A gente reservou um transfer direto com o hotel Mas tem ônibus, você pode comprar Não precisa, sei que é uma hora e meia, duas horas pra chegar lá Então é um Uber que sai caro Um Uber sai, acho que na época que a gente foi ver O Uber só de ida dava quase o preço do aluguel do carro do fim de semana todo Então Uber não é uma boa opção É uma opção, mas não é melhor A gente reservou um transfer com o hotel Mas tem ônibus também Enfim, tem várias outras opções de transporte Porque São Francisco é o aeroporto principal de Napa Então tem várias opções que conectam as diferentes cidades de Napa Napa é uma das cidades e o nome da região Tem ônibus, tem Sonoma, enfim, tem vários Então o voo atrasou saindo de feed ontem Demoramos quase uma hora pra passar pelo controle de passaporte Então estamos duas horas atrasados Mas já achamos o nosso cara do transfer Estamos esperando que a gente chegar lá E daqui a uma hora e meia, duas horas estaremos no hotel Chegamos, olha que lindo o quarto do hotel Mais um tour de quarto Banheiro aqui Lindo também, todo de mármore Dessa vez a gente tá num hotel bem em Downtown Napa O hotel Andaz Uma mesinha aqui Isso aqui deve ser um closet, né? Um closet E essa areazinha de café Esse, ó Que é o nome do hotel Bem, bem downtown Então a gente tá aqui bem na meiuca Vai poder fazer tudo a pé O problema é que demorou duas horas e meia Pra chegar aqui em Napa Do aeroporto de São Francisco Meu Deus, como é que é a luz desse quarto? Precisa de luz Porque a gente achou que a gente ia chegar aqui Se o voo não tivesse atrasado Saindo de feed E se o controle de passaporte de imigração Não tivesse demorado mais de uma hora Tava tudo planejado Pra gente chegar aqui umas três e pouco da tarde E ter tempo de descansar E tal E depois sair pra jantar Mas não dá tempo E a gente vai encontrar com os amigos aqui Então, o Elan tá tomando banho Eu, assim, só joguei uma água E, tipo, pra tirar a maquiagem Tinha colocado no aeroporto Fio de solar e tal E vou me arrumar agora Na pressa Tem que pensar Tem que tentar lembrar Tudo que eu trouxe Pra usar Aqui em Napa Em comparação Com as coisas que eu trouxe E que eu usei em feed E que eu usei em feed Pra pensar E eu tenho que lembrar Nem lembro tudo que eu trouxe Não sei se lembro como é que eu uso a maquiagem Depois de uma semana inteira Sem passar nada Mas é a mesma necessaire Que eu mostrei Quando a gente tava lá Lá em feed Aí sempre que eu chego, assim Eu escolho um lugar Que vai ser, tipo, o cantinho Da maquiagem O cantinho de se arrumar Pega um copo Do quarto do hotel Pra ir colocando, assim Pincéis Maquiagem E aí o resto Fica aqui dentro Nos arrumamos Na mega Pressa Mas esse é o resultado final Primeira noite Só um Um vestido Preto Simples Sandália Bolsa E agora eu vou descer Que a Erin tava esperando Na recepção E agora eu vou descer 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 . 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 E quase que perdemos o começo do tour. Estamos no Opus One, que é uma das vinícolas de maior prestígio aqui em Napa. Estamos fazendo um tour com um grupo. E essa tem uma arquitetura um pouco mais moderna também do que as outras que nós visitamos da outra vez. Hoje vamos fazer duas vinícolas, a Opus One e a Peugeot. E vamos fazer o almoço com degustação. O almoço harmonizado na Peugeot. E o clima está perfeito. Olha esse céu azul. E bem aqui dá para ver o trem, o wine train, que a gente fez em abril. Mas dessa vez a gente está fazendo uma tour normal, sem carro, sem Uber. Porque, né, para poder beber vinho, fazer degustação, almoço harmonizado. E em abril foi bem o começo da temporada. Então não tinha nem folhas nos vinhedos. E agora, olha, estão todos cheios de uva. A Vindima começa semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora chegamos na Peju, que é outra vinícola, e aqui que nós vamos almoçar e vamos fazer um tour pela vinícola também, pelos vinhedos. Olha esse girassol, que coisa gigante! E agora a gente tá aqui bem no auge da época das vindimas, então é bem diferente ver os vinhedos com as uvas. Então é, fizemos, vamos fazer no total mais três vinícolas esse fim de semana. Duas hoje, já fizemos uma, fomos na Opus One, que era uma que a gente queria muito ter feito da outra vez, só que tava todo esgotado, então dessa vez a gente conseguiu vaga. Aí agora a Peju, que é onde a gente tá agora pro almoço harmonizado, e aí amanhã a gente vai fazer uma só, que é a W Satui, mas é que a gente quer um tempinho livre também pra passear por Napa, a cidade de Napa, que a gente também teve pouca chance de fazer isso da outra vez. Então por isso que a gente ficou no hotel também em Napa, em Downtown Napa. Está um calor, um sol, mas o almoço foi uma delícia, a degustação foi uma delícia. Então agora conhecemos umas pessoas, estamos batendo papo. São duas da tarde e já fizemos duas vinícolas, então a gente tá aqui debatendo se tentamos achar mais alguma pra fazer alguma outra agora de tarde, porque não tem nada planejado, ou se a gente deixa pra manhã e volta pra Napa e fica andando por lá. Ainda não decidimos, mas esse é o dilema da tarde. E tá muito quente, mas o dia tá lindo, e o almoço aqui assim no meio das uvas tá maravilhoso. E agora tá na hora de explorar um pouquinho de Napa, a cidade mesmo, que a gente tá aqui. Essa aqui é a primeira rua, 4th Street, nosso hotel é bem aqui do lado. Tem a igrejinha, então tem um monte de barzinho, de lugar pra fazer degustação, de vinho. Estamos indo num outro hotel que alguém recomendou, que tem um rooftop. Que a gente pode ir lá, degustar mais vinho. E essa foi uma parte de Napa que a gente não explorou, não chegamos a entrar pra esse lado da cidade quando a gente veio aqui da outra vez. Então queremos passar mais tempo aqui na cidade. Aí esse aqui que é o Archer Hotel, que nos recomendaram o bar do terraço. Então, vamos lá. Mais um dia. Mais uma vinícola. Mais uma vinícola. Hoje viemos na Vissatui, Vissatui, pra fazer o teistinho aqui. E é muito lindo aqui. Esse eu sei que é bem turístico também, mas a gente escolheu pela localização e por ser uma vinícola tão bonita. E ontem... Ali no centrinho de Napa, um italiano delicioso também. A gente ficou lá conversando e eu não gosto muito de filmar quando estou com outras pessoas, principalmente gente que eu não conheço. Amigos do Eram, que não tem nada a ver com mídias sociais, nem nada. Mas esses dias a gente está sofrendo para acordar com o jet lag. Indo para a feed foi tranquilo, mas essa volta está sendo cascuda. Mas o dia está lindíssimo. Ontem a gente passou um pouco de calor, mas hoje está mais fresquinho. Ó, então estamos aqui na Vissatui, fazendo a degustação. Aí funciona assim, eles trazem um menu, uma folhinha, tipo uma comanda pra gente ir escolhendo. Preferências, aí tem a descrição, aí vem a... Tipo um concierge, ela veio conversar com a gente, o que você gosta, preferências, recomendações. Aí vai trazendo um pouquinho de cada vez. Gostou desse, não gostou, que é mais assim, que é mais assado. E no total estamos fazendo... Acho que são cinco diferentes. Eu gosto de vinho branco, então eu estou concentrando vinho branco e rosê. O Eron gosta de vinho tinto, bem amadeirado. Então ela está trazendo recomendações que ela acha que ele vai gostar, que são mais desse estilo amadeirado. E eu gosto de vinho branco mais pro seco, bem fresco. E aí 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 E esse é o cabelo que eu vou fazer. Mudança de planos A gente ia voltar pra Napa Pra almoçar depois Da degustação Mas vamos estudar por aqui A vinícola tem Um mercadinho Com uma delicatessen Vinhendo, vinho, azeite, esquejo Torrada, pão Tem uma padaria, azeitonas A gente vai fazer um piquenique E aí Amamos essa vinícola Então a gente fez a degustação Vinho super gostoso E aí a gente começou a andar A gente viu as placas E tem essa área, esse jardim Um monte de gente fazendo piquenique Aí a menina que tava fazendo a degustação Pra gente, uma italiana Eu assim, o que é isso? É lá, a gente tem uma delicatesse A gente tem um mercadinho Você pode ir lá, comprar Queijos frios Azeitona, tudo assim Localmente produzido Na região de Napa Então tá, vamos lá, ver uma ideia Não é só pra dar uma olhada Era maravilhoso Então, imediatamente cancelamos Planos de almoço em Napa Ficamos aqui Compramos O que nós compramos? Nem lembro direito Eu saí pegando um monte de coisa Comprei churras de sobremesa Mas compramos alguns tipos de queijo também Compramos quantos tipos de queijo? Acho que três Um Buda Defumado Um cremoso tipo brie E o que mais? Fez azeitonas com mozzarela Com burata E um outro, o que que é isso? Que se chama Holy Cow Um suíço californiano Aí agora o Aaron voltou ali na área de degustação Ah, e umas torradinhas também Também compramos umas torradinhas Aí o Aaron voltou na área de degustação Que ele queria falar E comprar vinho Com a mesma menina que fez A nossa degustação Que ela falou Ah, vocês podem comprar Na lojinha Mas se vocês quiserem Vocês podem comprar comigo também Aí eu, né Quais que vocês gostaram mais E tal E aí eu dou a garrafa já Tipo, climatizada A árvore Pra vocês não precisarem comprar Enfim, ela fez o trabalho dela de vendedora E então a gente quer também, né Prestigiar o serviço Porque ela foi excelente E é Aí vamos ficar por aqui E aí lá na Delicatesse Enquanto você compra, né As coisas Eles já te dão um kit Com um prato de papel Copo Garfinha, faca, guardanapo Que é pra você poder fazer Seu piquenique Sem problemas Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto